Esse é o momento que a gente mostra o quanto que é importante a presença de um time treinado. Não adianta só o cirurgião estar posicionado, saber o que está fazendo, se não tiver uma equipe de enfermagem que entenda de robótica. Então, aqui nós temos um simulador, que simula como se fosse um paciente, e nós vamos trazer o robô. Eu vou pedir para a enfermeira Bianca trazer o robô como se fosse colocar no paciente. Então, Bianca, você pode chegar ao robô, por favor? Posicionar. E ela vai apertando os botões corretos para fazer com que o equipamento se posicione da maneira mais eficiente possível para a cirurgia. Pode chegar. Está ótimo, perfeito. Muito obrigado. Pode travar. O robô está acoplado, ele está fixado e nesse momento nós vamos colocar as pinças. E aí, então, eu peço novamente para a enfermeira Bianca colocar as pinças no lugar correto. Ela já sabe como que é a rotina e a gente já coloca as pinças corretas nos braços corretos. A hora que as pinças forem montadas todas, o cirurgião pode sair de campo. Quem fica agora é a instrumentadora e o auxiliar. O cirurgião sai e vai para o console para trabalhar. A hora que as pinças forem montadas todas, o curso de